e clica para quem chegou agora como é que funciona esse jogo marginal desenha eu vou explicar é o seguinte pior que faz tanto tempo que a gente não joga essa merda aqui tipo deve ter um monte de gente que nunca viu mesmo deixa eu botar deixa o mouse deixa o mouse e lentinho para fazer desenhos mais claros de desenho esse aqui tem que pensar né tem que pensar um pouco a gente vai escrever uma parada para o próximo desenhar e essa parada o cara vai desenhar o próximo do cara que o cara vai desenhar vai ter que descobrir e digitar o que que tá desenhado e aí vamos dar um exemplo por gentileza vamos dar um exemplo eu sou o primeiro e eu vou de escrever assim ó quadrado quadrado redondo mandei essa mandei essa aí tu marginal que que tu vai desenhar por exemplo não foi o melhor exemplo tem mais de um tipo né categoria mas tem um monte de modo novo que 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 isso peça faltante história eu já não sei o normal clássico começa pelo normal co-op olha isso crie em conjunto a partir de uma frase adicione a sua parte aos desenhos olha que loucura tem uns modos não isso não isso é impossível porque eu vou fazer um normal primeiro vamos fazer um normal bem normal bem normal não mas depois a gente vai testar os outros a cara que não queria que vai cair a luz agora tá gostando não tô gostando eu só gosto de coisa nova por isso que eu quero jogar decente 2 eu não vou no restaurante peço toda vez a mesmo prato quero testar uma coisa diferente é a mesma coisa aqui ó tem opções novas aqui ó peça faltante um desenho desenho completo começa essa merda logo vai a gente tem que escrever cara Deus eu peço perdão para quem quer uma explicação do modo mas né infelizmente não rolou a mano sei lá chat me dá uma dica aí que eu já não pensei nada cara E aí 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 a nossa minha é muito aleatória tem que ser uma bagulho nada a ver mano é tipo a frase de exemplo aí só que não eu bota a frase de exemplo já foi ó lembrando que tem tempo aí meu Deus eu não digitei nada toca telefone tem tempo a digitar mano sei lá que eu digitei cara nossa senhora ah meu Deus o cara digitou uma retação aqui cara pelo amor de Deus mano tem um quadrado no meio meu mano tá muito errado esse aqui é bom que você caiu para mim chat vou caiu para mim tá lagando para mim ó bom caiu para mim e como é que pinta como é que pinta 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 como é que pinta com meu pinto como é que pinta eu tô no pente mano por que que tá vocês estão a 30 30 hertz também eu também tô 30 hertz tá horrível para desenhar tô com um input lag cara também tô normal eu tô com input lag cara cara me me enrolou agora eu tenho que fazer aquela coisa eu tenho quando começo uma direção horrível eu vou fazer o antigo que daí eles vão saber quem é é que deixa o negócio mas nos grosso aí cara Meu Deus, tá largando essa buxeta. Mano, eu não sei, velho. Nossa, tá horrível. Foda-se vai sim mesmo. Foda-se vai sim mesmo, eu também. Mano, como é que eu vou desenhar? Velho, não dá. Meu Deus, ficou muito feio isso. Mano, ficou horroroso que eu desenhei. Tá aí, Faldinho, Chachi. Perfeito. Fala que não tá. Calma, depois que eu dei conta, faz pra esperar. Nossa, eu não devia ter colorido, cara. Meu desenho tá muito feio. Foda-se vai sem cor mesmo, gente. Meu desenho tá horroroso, mano. Ó, vocês têm que digitar rápido na próxima. Meu Deus do céu. Nossa, tá muito feio, mano. É assim mesmo. Por que que você tá editando? Por que que eu editar? Por que que eu não tenho novo? Ah, foda-se. Eu tô gravado. Não, tem que esperar o tempo, Colô. Enquanto acabar o tempo, todo mundo pode mandar. Eu acho que o desenho tá errado. Meu Deus, cara. Tá, eu tenho que descrever esse desenho aqui. O que que é isso, cara? Pode ir. Isso na Twitch, velho. Calma, ó. Tem um pequenininho sendo arremessado. É... O Castor... É isso, cara. É isso. O Castor jogando... É isso aqui, não tem como. Caprio? Não pode falar, Colô. É, é o que você tá falando, cara. É, Colô. Ainda bem que eu não preciso de desenho de nada que ele falou. Eu entendi, Castor. Ó, eu não sei dos memes internos, não, hein? É rápido, velho. Pronto, chat. Resolvido. Tá, pode ser isso, eu acho. Nossa, mas... Nossa, sal sem acento, mano. Nossa, isso não é pra ser difícil. Mano, como é que eu vou desenhar isso, cara? Vai ser bem fácil, chat. Exatamente. Vai ser bem fácil. Ah, mano, como é que eu vou representar isso, velho? Caralho. Cara, fudeu isso aqui. Cara, eu sou péssimo desenhando. Não, você não tá ligado eu, mano. Você não construiu só a própria casa. Na hora, puxa. Cara, construiu a casa e não... Cara, eu comecei a rir, meu desenho ficou todo tremido. E não sabe. Caralho, meu Deus do céu. Não pede pra eu desenhar vocês, mano. Só dá merda, mano. Exato, cara. Porra, pega um animal qualquer pra desenhar. Verdade, né? Ah, não é isso, né, cara? É o laranja. É que eu não lembro as cores agora. É essa cor que ele usa. Lembra que não pode escrever, tá? No desenho. Ah, não pode escrever. Não pode escrever. Ele tem isso aí. Ele usa isso, não usa? Eu não lembro. Ah, é verdade. Não, mas é que eu tô pensando na outra versão chat. Ah, já foi. Vai ser isso aí mesmo. Ah, eu sou ruim. Por isso que eu não gosto desse jogo. Ah, não corre, vai. Não corre. Eu não sei fazer, cara. Eu me sinto limitado. Tem que passar rápido. Tem que passar rápido. Não, não tem só. É a execução que é o problema. Tá ligado? Tá ligado. É, eu sou péssimo. Eu tenho certeza que o primeiro que eu recebi não vai nunca chegar no final. O desenho que eu fiz nunca vou entender. O que significa, cara? Talvez esteja com o resultado. FALA QUE EU NÃO FIZ, CHAT! ENTREGUEI OU NÃO ENTREGUEI! CLARO QUE ENTREGUEI! COMO QUE EU NÃO ENTREGUEI? Caramba, eu nunca vou acertar isso aqui, cara. Que porra é essa? Tá entregue. Nossa. Cara, por que que, cara? O meu Deusinho tomou uma direção que eu não queria, tá ligado? Que caiu na cabeça do cara e ele morreu. Meu Deus, acabou o pé. Que porra é essa? Ah, isso aqui é um grande porra. Não, peraí. Ué. Não. Cara, eu não sei se isso... Isso aqui significa o quê? Significa que é pra eu esquecer que tem isso aqui na tela? Ou isso aqui é alguma coisa riscada? Mas tá riscado. Pessoa que riscou. Não, você não confundiu. Pensa, Colô. Pensa, Colô. Pensa. Nossa, eu queria explicar tanta coisa que esse desenho eu não consigo. Eu queria também explicar o que ele acabou de falar. Pensa, Colô. Pensa. Olha logo. Meu Deus, cara. É muito pouco... Ih, eu não digitei. Eu não dei enter. Eu não dei enter. Eu não dei enter. Eu não dei enter. Não, parou. Não, mas o desenho vai igual. O desenho vai igual. O que ele tá escrito aqui, velho? Ai, mano. Animal não é comigo, velho. Cara, meu Deus, cara. Como é que eu vou desenhar isso, velho? Por que que é tão difícil fazer animal, cara? Animal é difícil. Esse aqui ficou muito óbvio, chat. Tá aqui, tá fácil demais. Meu Deus, cara. Vou fazer esse aqui um pouco diferente, ó. Meu Deus, cara. Por que que você fala que eu não te desenhar isso, velho? Era só pra representar, velho. Era só pra representar. Meu Deus do céu, cara. Esse aqui vai dar sensação. Eu sei que quando o desenho não tá fechado, ele não pinta direito, cara. Calma, eu agora tenho que finalizar. É tão bonito. Que coisa fica. Não, meu Deus, isso aqui dá pra entender. Você tem que entender o que tem isso aqui, né? Na mão dele. Aqui a gente entrega, chat. Meu Deus, tá acabando o tempo, fodeu. Não, dá pra entender. Meu desenho tá perfeito. Esse ficou muito bom. Mano, eu não sei se é pior em desenhar ou tentar entender o que mandaram, cara. Desenhar é muito pior. Ah, desenhar. Desenhar é muito pior. Não tá, cara. Não tá tão ruim, não. Esse até que ficou bom. Esse aqui tem chance de chegar no final. Se já tiverem fudido antes desse, tá bom. Eu desenhei exatamente o que me pediram, agora se era esse o pudido original é um horrível. Desaproporção no meu desenho tá totalmente errado. Ah, mas o que que é isso, velho? Esse aqui ficou fácil. Quero dizer que esse ficou bem fácil, hein? Não, calma. Ficou, ticou, ticou. Easy, chat. Easy, velho, easy. Ele ficou totalmente fora de proporção. Essa foi boa. Ah, essa foi boa. Ah, esse aqui eu acho que é isso. Very easy essa aqui, não tenho nem o que questionar. Muito bom o desenho, hein? Muito obrigado. Ah, o colô não pegou o meu, então, certeza. Não, eu peguei o seu, Japa. Não, esse aqui é do Jack. Isso aqui tem cara de Jack. Já, chat. Acabou, acabou. Acabou. Agora é a melhor parte. Outro Jack e o Thiago. Meu, meu, todos foram horríveis. Vocês querem com narração ou não? Sem narração? Com narração. Com narração, é legal. Que engraçado. Com narração. Vambora. Começando, 3, 2, 1, vai. Ai, meu Deus. Começou com o do Marginal. Vai ter que ir fumando uma árvore. Meu Deus. Caralho, era uma árvore aqui, o Jack. O Jack não era uma árvore, só. Não, isso não é o teu. Cara, ele tá fumando um dedão, ele não tá fumando uma árvore. Olha isso. Ele tá fumando um dedão, cara. Chegou o Rato no final. Quero dizer que o Rato chegou no final, tá? Caralho. Ai, esse foi o que veio pra mim. Eu fazia outra coisa. Caralho. Não, tá tão lindo. Foi o que me mandaram. Foi exatamente o que me mandaram. Foi o Thiago que me desenhou. Nossa, Thiago, mandou muito bem, hein? Ficou bom, ficou bom. Ficou bom, a hora. Aí, olha, olha. Fumando. Fraquinho. Fraquinho, fumando. Não põe no automático não, Marginal. Vai manualmente. Porque às vezes a gente tá comentando. Ah, tá. É, não. Eu tô no manual. Eu tô no manual. Próximo é o Thiago. Eu nem lembro o que eu escrevi, mano. Brasil campeão da Copa Colômbia levantando a pele. Brasil campeão da Copa Colômbia levantando a pele. Que isso, Thiago? Nossa, eu sou do Deus. Que isso, Thiago? Que isso, Thiago? Puta que coisa. Nossa, cara. Por que que tem uma porta ali, cara? Que gol! É uma porta, velho. O cara desenhou um portal, mano. É uma porta. É uma porta. Pelo amor de Deus. Caramba, o futebol não previu. Caramba, foi mais. É, essa que veio. Caramba, eu não fiz nada sobre... Todo mundo me desenhou do jeito antigo, chat. Nossa. Gente, isso é vinho. Isso não é roxo, tá? Como é que chegou no Jeff? Eu não consegui achar o... O que que é que não é lixo? Pô, cara. Porque entre vinho e roxo, né? Porque o colômbia chegou aí, velho. Ah, é próximo, velho. Eu não sei como é que vão... Futebol do marginal. Eu não sei que... Tá vendo como é que... Tá vendo como é que... Não tá muito bem representado. Olha, olha. Agora eu quero o meu elogio. Meu elogio. O boneco todo mundo... Cara, isso era o marginal. Meu Deus. É isso. Bom, tecnicamente eu acertei, então. Chegou pra mim? Ah, escrevi errado. Era pepino. Caralho, meu. Meu Deus. Preste errado. Homem pepino. Homem pepino. Homem pepino. Era pepino. Homem pepino, cara. Caralho, velho. Todo mundo pediu. Estou jogando num parque flutuante. Tá, chegou o esquilo em mim. Caralho, não chegou um esquilo também, velho. Nunca vi um esquilo. Caralho, meu desenho. Caralho, esse desenho aí. Que é o parque que está flutuando, não o esquilo. É. Eu confundi, eu confundi. Eu confundi. Ó, esquilo jogando... O castor jogando o castorzinho. Era um zoom, mano. Nossa, o meu ficou muito feio, cara. Chegou pra mim isso que eu não lembro. Ai, meu Deus, velho. Ah, eu sei como é que vai terminar, cara. Ah, mano, eu achei que era um dinossauro. É isso. E aí eu fiz muito bem. Porra. O meu ficou bom. Então foi. Nossa, meu dinossauro é muito melhor do que eu. Caralho, eu quero dizer uma... Um dinossauro é muito melhor do que eu não fui. Ainda fiz... Ah lá, tá vendo? Eu fiz um dinossauro diferente do outro ainda, pra, tipo, dar certeza. É, perspectiva, né? É, um tá correndo, outro tá fugindo. Teve sentido. Olha, o que o Tchelo pediu? Dinossauro andando de scat. Olha! Ficou aí, você chegou no final. Chegou pra mim, cara? Chegou pra mim. Ah, caralho, o Gabe mandou pra mim. Que bonitinho, Gabe. Caralho, tá ilustrado. Dinossauro andando de scat em alta velocidade. Foi isso que chegou pra mim. Isso chegou pra mim, alta velocidade. Dinossauro andando de scat em alta velocidade. Água. Caralho, só pôr lagartão. Tá bom, hein? Olha, tu não tá vendo o bracinho do dinossauro ali, ô? Dinossauro andando de scat em muito feio. Tá quebrado o bracinho dele. Tá muito feliz. Muito baratinho. Ah, eu não peguei o muito feliz, eu acho. Não foquei nisso. Ah, ele tá felizinho. Caralho, o dinossauro e o kawaii. Mime de novo. Tá muito foco comigo. Foi, foi. Muito bom, Tielo. Mandou bem. Essa deu certo aí, Japa. Deu certo. Deu certo. Eu quero ver como é que vai chegar essa no final. O Jeff Gordo deitado. Ah, não. Meu Deus, o Jeff Gordo. Não chegou. Mudou a pessoa. Não chegou. Mudou a pessoa. Mudou a pessoa. Mudou a pessoa. Não, não virou o Batera. Não, não virou o Batera. Ai, não. Mas o Jeff é cinza, não é? Não, o Batera é cinza. É, o Jeff é branco. O Jeff é branco. Ah, o Jeff é branco. Não, Batera. É que eu fiz o... Eu fiz o... Eu fiz o boneco do Marginal. Não pensei nele como Francisco. Acabou o tempo. É esse que eu vi, mano. Então... Caralho, o que é isso? Ele tá internado, mano? Tá preso ali, ó. Ele tá preso, parece, na cama. Aí tá chegando uma hidra. Vai matar ele com três cabeças, ó. Que loucura, Vagabundo. O Batera vai sofrer. Torturado, velho. E por que ele tá de batom? Por que desenharam ele com batom, mano? É você que desenhou a porra. Não, é porque... Cara, o Jeff é de batom. Ah, tá. Ele é desenhado ali em cima, ele é de batom. Ah, não. É que a boca do Batera vai ajudar. É vermelha do personagem dele. Não é? Não. Não? Não. 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 Eu não lembrava da tua boca. Pô, eu tenho caixão com chapéu azul e retorno. Ai, caixão. O fato de desenhar o Jeff é como é que eu vou desenhar ele branco, tá ligado? Tipo, desenho do preto. Ah, genial. Nossa, mano. Nossa, mano, eu não sabia o que escrever. Eu escrevi de última hora qualquer coisa, cara. Eu acho que vou vir na casa do colôno. Chegou esse. Eu só escrevi, cara. Chegou esse pra mim. Eu desenhei o antigo colôno. Nossa, não chegou o colôno pra mim. Mano, mano, o que que vai virar? Não chegou o colôno pra mim, cara. Caralho. Você não tem nem aquilo. Eu tenho o pinto, velho. O cara tem o dois braços. Eu acho que foi o Thiago Odin que desenhou pra mim, eu acho. Eu sou do Paranatrício, mano. Vai virar, vai virar. Caralho. Vai virar outra pessoa. Virou azul. Vai virar o outro outro. Mano, olha esse chapéuzinho, esse não é o outro white, cara. Não, olha o desenho do Thiago. Vai ser mais ainda. Só espera. O parado? O pior é o Jeff botando a barba azul, achando que tá roxo. Ah, eu acertei. Chorando na chuva, machigosa. Caralho. Mas o colôno teve a barba azul aí durante um tempo. Eu virei. Eu virei o mais. Mas isso era uma barba. O Jeff virou o Vatinal e depois virou o Vatinal. Eu tô ganhando em São Paulo. Ah, isso vem pra mim. O cara escreveu um textão, cara. Eu não sabia fazer. Eu comecei a ficar desesperado. Acabou o tempo. Eu não sei. O meu deu merda até. Tá, deixa eu explicar. É o Hayashi. Exato, ó. É o prédio. Para, deixa eu explicar, filho da puta. O cara vai indo. Eu não vou explicar mais nada. Vai, vai, vai. Não, agora vai. Chegou em mim um Hayashi pulando do prédio. Alguma coisa assim. Não, sou eu ali, ó. Ali do lado é o gerador. Na rua é o gerador. É a luz estourando o transformador. E lá em cima é a lua para indicar que tá de noite. Caralho. Caralho, é a lua aqui lá. É que não deu tempo. Tava acabando o tempo, cara. Caralho, não deu pra fechar. É um boomerang, a lua. Porra, e aí chegou esse aqui do Thiago pra mim, mano. O que que tá acontecendo? O que que é que não... Beleza. Ah, pra ser gemode, meu Deus. É o G do gemode, porra. Ai, as vezes saindo do prédio. Quase. Quase. Gente, eu fiz o meu sem proporção nenhuma, tá? Caralho, vira um titã. Que prédio que ele caiu, velho. E esse prédio... Não, e esse prédio diferente. Cada andar tem um número de apartamento diferente. Olha lá, tudo meio estranho. Um tem um, outro tem dois, outro tem três. É futurista, futurista. Muito engraçado. Ah, é. Não era pra ser ele pulando, era só pra ter... Era ter o gerador. O gerador sumiu em algum momento. Sumiu o gerador. Querem tentar o cópia barata? Vão, vai indo um por um. Como é que é o cópia barata? A gente tem que desenhar o... O cópia barata é foco no desenho. Faça réplicas em um tempo cada vez menor. Então, cada vez que faz o mouse... Não, isso é bom. Fica mais difícil, porque o tempo é mais rápido. Bacana. Tem que replicar o desenho. Você aumenta a velocidade do meu mouse. É, tipo assim... Começa assim, mas depois copia o desenho do de cima. Mas a gente faz qualquer coisa ou vai ter um texto indicando o que fazer? Não, não. A gente vai ter, por exemplo, vai começar todo mundo desenhando com um tempo. Aí passou o tempo. Muda o round. Quer dizer, passou o tempo. O próximo vai ter que copiar aquele desenho. Ele vai olhar por 10 segundos aquele desenho. E vai copiar com um tempo menor. E aí vai passando em cada vez tempo menor, entendeu? Entendi. É legal. Isso é foda. Você tá todo mundo preparado? É difícil. Vamos fazer um combinado aqui. Coisa simples. Coisa simples. Vamos focar na quarta série pra baixo. Quarta série pra baixo. Pensa aí. Não botar pessoas reais aqui, porque é difícil. Não, coisa simples. Vamos brincar com o objeto já. Vamos tentar fazer chegar no final. Não, o que tenta fazer chegar no final? Engraçado é quando dá merda. Você quer que todo mundo chegue no final e fica tudo igual? Pelo amor de Deus. Cara, o não é o competitivinho. Eu quero ganhar o... O seu puff. Não tem nem ponto, cara. É, mas é você saber que venceu, querido. Isso é o ponto. Venceu? Pelo amor de Deus. Quer vencer ou não jogar pro meu party? É o que? Só desenhar. Eu tenho que fazer um desenho do nada? Só desenhar. Só desenhar. Ué. Que pariu. Oxe. Mas e aí? Como é que vocês vão saber qual desenho se eu não escrevi qual desenho eu não vou? Cara, o Jeff não ouviu nada. A pessoa vai ver o seu desenho. E aí? Meu Deus. Tu tem que replicar o desenho que tu vem, entendeu? Eu não sei desenhar o que eu quero, chat. Ah, entendi. Mas quem vota se tá bom ou não? Eu não sei desenhar o que eu quero. Caralho, não quem vota. O entendimento do seu desenho tá bom ou não vai ser o voto. Ah, entendi, entendi. Ah, entendi. Eu vou desenhar, cara. Eu sei que eu vou desenhar. Nossa senhora, isso podia estar bem melhor. Infelizmente não vai ficar como eu queria, né? Mas é a vida. Mano, eu tô desenhando só por causa da minha cabeça. Só tô indo e foda-se. Nossa, meu amor, ele todo desligou. Cara, sei lá. Easy. Vou ganhar chat. Vou ganhar chat. Entendi, eu tenho que ganhar se o teu desenho chegar no fim. Assim, né? Essa é a minha mente funcionando, molecada. A mente deve ser bem complexa, Marginal. É muito complexo. Acho que é isso, né? Easy. Easy grama. Faz nem sentido que eu poderia. Ó, não foi tão fácil, não. Eu fui simples, mas não é fácil. Eu quero ver replicar direitinho. Tem muito tempo ainda, filho. Tem mais de um detalhe do tempo. Vai adicionando coisa aí, Carlos. Ah, eu vou pintar, então. Então eu vou pintar, é verdade. Eu não sei o que eu posso fazer mais. Eu tô nos detalhezinhos agora, que eu nem sei se vai fazer diferença. Nossa, isso aqui era pra cima a mão. Como é que volta mesmo? Como é que faz o hundo? Jete, eu não sei. Eu só tô criando coisas aleatórias. Isso, mas é isso. É exatamente isso. Calma aí. Mas a ideia do jogo é arrumar problema pro próximo, é isso? Não. Não necessariamente. Desenhar o que você tem na mente, a gente tem que... Tentar desenhar em menos tempo depois. Não sei o que mais que eu faço aqui. Puta, que pádio. Nossa, eu esqueci do principal. É porque tu não tá fazendo. Cadê o bagulho de apagar, velho? Essa aqui é a borracha? Olha que bonitinho. Vamos fazer um... Tem que estar em cima de alguma coisa. Tá voando, né, chat? Oi, oi, papai. Caralho, mano. Olha que bonitinho. Qual é a música mais velha que toca na cabeça de vocês às vezes? Como assim? É uma música muito velha que, tipo assim, do nada toca na tua cabeça. Tu fala assim, caralho, essa música é velha. Eu tenho uma que toca direto. Direto não, mas... Bom, chibon, chibon, bom, bom, bom. Ah, essa aí. Mas aqui, a mais velha que eu me lembro que toca na minha cabeça é... Quem me dera a ser um peixe. Ah, não. Ah, é a favorita do colono. Eu lembro dessa. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá de boa, tá de boa. Mano, eu tô ficando criatividade, mano. Vamos. Calma. Eu quero desenhar um... De lá, tempo. Tá de boa, sim. Ah, fala que não tá bonito, chat. Aula de artes, top. E, ó, é quem é que tava? Vocês tiveram muito tempo pra fazer desenhos rebuscados e a gente não vai ter tempo agora. Mas o primeiro tem que ser, exato, mas é a ideia. O primeiro vai ter bastante ideia. Porra, pior que eu não consegui, não. Eu não tive ideia, mano. Eu buguei todo aqui, velho. A ideia é dar merda depois. Tá, meu tá pronto. Eu esqueci da perspectiva. Não faz nem sentido esse desenho, velho. Esse desenho não faz sentido, não. Meu, o desenho não faz sentido também, mas ele tá maravilhoso. Não tá horrível. Não faz nem, não tem... Meu Deus. Como é que o desenho é? Não sei o que o desenho é, caralho. Mas eu não vou conseguir. Verdade, tem tempo. Quando que clica eu traque o som, meu caralho. Nossa, obrigado por falar. Vai, traque o marrom, mano. Caralho, fudeu. Então quem pegou o meu se fudeu. Mas esse aqui foi o Thiago ou o Jeff. Meu Deus do céu, quanta coisa, cara. Pra que tanta coisa? Mas esse caiu pra pessoa certa, Chate, porque eu já desenhei isso na minha vida. Eu não lembro direito, velho. Eu só lembro mais ou menos. Caralho. Que que é o som, velho? Vai ter que fazer aquilo ali. Vai tomar no cu, filho da puta. Que isso? É o arrombado que desenhou esse vídeo. O meu também, ele pensou assim, eu vou colocar a coisa mais aleatória possível no desenho e vai ser isso. Eu quero ver uma parada. E o Maginé falou, não, vai desenhando o que vem na cabeça. Então a ideia é fuder o outro. Não, não. É só ver quanto tempo a pessoa vai... Eu pensei que ia dar pra ver. Nossa, o metade do todo já foi. O metade do todo já foi. Meu Deus. Como é que eu continuo, cara? Não vai dar. Não vai fazer nada. Nossa, já vai acabar o tempo. Mas aí tem menos tempo pra copiar do que pra fazer o outro, pô. certeza não, mas aí é com o de frio da puta cara, não sei meu Deus, o meu vai chegar tudo fudido eu vou copiar a arte de quem fez eu não sei, eu não sei só que eu não lembro do desenho eu não lembro o que tinha mais se tinha alguma coisa a mais, eu não lembro já tá acabando já tá acabando, cara fudeu, cara isso é coisa de arrombar podia ser um pouquinho mais de tempo, cara não sei tem que ser rápido não, não, eu não sei, eu não lembro do desenho tem que tirar foto do celular fudeu, fudeu, cara que que é isso? esse aqui vai ser fácil, cara é pra desenhar? é, você memoriza e desenha rápido meu Deus, como é que tava mesmo? tava assim? vai tomar no cu vai namorar, vai se fuder caralho, olha o que essa pessoa fez, cara meu Deus do céu, velho eu não sei o que eu tô fazendo porra, eu não lembro as cores detalhe do tempo já foi ah não, as cores aí que é demais nossa, eu fiz totalmente short pro profissional mano, não faz nem sentido o que eu tô fazendo, velho calma o desenho que mandaram não faz sentido o segundo tinha que ter um pouquinho mais de tempo foi muito rápido mas é cada vez menos tempo já tá acabando, inclusive acho que era tipo isso aqui eu tô tentando copiar até as cores o que que era isso aqui? eu não lembro o que que era isso tá acabando o tempo já! caralho é assim, foda-se ah, é o que deu tempo, foda-se ah, prova de Deus que que é isso aqui? beleza, beleza beleza, beleza, beleza não, calma, errei é isso? eu não sei se era isso, cara eu não lembro como que era o que que era aqui? sei lá, cara o desenho não tá fechando, cara tinha uns bagulho aqui não, era o contrário meu Deus ah, acabou o tempo já era era tipo isso aqui, eu acho não, cara eu já não lembro mais o desenho não lembro o que que tinha em cima não lembro o que que tinha em cima meu Deus cada vez o desenho é menor é verdade vem fodendo vem fodendo quero um porco gente não dou tempo nossa, esse aqui não é possível esse aqui será que era pra ser o meu? não, não tem como voltar pra mim, né? não, não tem como voltar, não ganhei ganhei o que, cara? esse desenho é um muito bom consegui desenhar um muito bom agora tá ficando fácil porque tá vendo uns desenhos tão bosta que tá tipo muito fácil eu não lembro tinha alguma coisa assim? eu não lembro eu não lembro cara, agora não é nem problema de memória o problema é de tempo eu não consigo pintar caralho, eu cliquei no botão vai sair cada merda, viu? não, vai sair muita merda, velho essa aqui eu botei muito detalhe no meu primeiro tudo bonito é, eu não botei tanto detalhe eu fiz um desenho simples vamos ver se vocês conseguirem o primeiro o segundo tinha que ter mais tempo o segundo foi muito rápido caralho, tinha tempo é, mas é porque esse jogo é baseado na filha da putagem na desonestidade é vamos embora, vamos embora acho que teve um que botou muita coisa no desenho, velho talvez tenha sido eu tá o que que é isso? o que que é isso? não, pelo amor de Deus explica eu não vou fazer essa cabeça caralho mas tem que ter uma coisa, né? tem que fazer um sentido isso que é bom o primeiro desenho já não faz sentido, né? parece que é o outro caralho, velho eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha ai eu recebi isso parece mais alguma coisa, né? ah, esse aí avançou bem porque eu recebi um parecido é, foi esse que eu recebi caralho, esse foi esse que eu recebi no final ah, o que eu fiz aí, ó eu não lembrava o que era é a ordem do sol e da lua, cara isso já não é mais um foguete só faz os dois desenhos, tá? não só pra avisar pra mim não chegou nada é, pra mim era uma... nossa, não o que é isso? caralho o que é isso, cara? meu Deus, é uma bunda o cara botou uma bunda num foguete, velho não faz sentido agora eu sei o que chegou aí é que foi muito rápido e eu não lembrava o que é como é que você viu isso, velho? caralho não, pra mim não deu tempo de fazer nada, cara beleza calma, rola pra cima compara o primeiro desenho com o último, cara olha isso mano, ele vai lá é muito doido, velho é muito doido você ver são duas grávidas com os bebês se olhando também se clicar em gif, ele baixa um gif? eu acho que ele baixa um gif vamos fazer um gif disso, cara fiz um gif disso é, ele baixa um gif até esqueci que tinha amarelo lá na imagem depois eu vejo os gif ai, ai qual gif, cara? isso foi legal gostei desse gif sabia que era o Thiago mas vem pra mim mano, como é que eu ia representar isso tão rápido, cara? nunca chegou em mim nunca chegou em mim não, o segundo foi muito rápido nunca cara, vai tomar no cu eu tava pensando já te acabou o tempo, velho isso nunca chegou em mim vai chegar muito fodido no final, cara não, mas olha isso também pelo amor de Deus tá derretendo, velho mas eu não tinha tempo, velho a principal era a cicatriz, velho exato eu boto a cicatriz e a bandeira do Brasil eu furtei na cabeça do Brasil, velho não deu tempo ah, tô vendo não tem nem a logo olha isso Jack, olha o tempo é que vocês tem que pensar que os últimos tem menos tempo é, vai acabando o tempo vai acabando o tempo nossa, é isso que chegou pra mim eu só lembrava do olho amarelo, cara eu lembrei do olho amarelo também eles foram simplificando, né ele vai simplificando mas ó, chegou no final não, não apareceu o macaco é só um cara não tem nada a ver com o Kratos e tem amarelo, hein e tem amarelo no final tem amarelo ai, caralho vai derrubando, bicho, mano ah, isso é isso caralho, ficou mal com tudo ah, mas o primeiro tinha que ser, né nossa, chat vocês lembram que eu desenhei, chat eu fui o último quebrado esse controle depois o controle depois de estar você tacado na parede foi pra garantir o analógico é é, o analógico é intário é porque eu ia fazer os detalhes esse aí tá em desenvolvimento aí nesse controle a gente sai da fábrica ah, meu Deus era um controle eu achei que era uma mesa com cara, velho mas a minha reprodução foi boa ó lá, tá igualzinho, pô é o Discord, mano é o Discord tá virando o controle do Xbox, hein tá virando o controle do Xbox o Tchela acertou, velho virou o come-come agora é o Pac-Man é o Pac-Man é o bicho do Pac-Man eu ia fazer ele detalhado aí de repente alguém falou do tempo e eu falei meu Deus, não vai dar tempo tá ligado não sei se dá pra lembrar o controle o final ficou mais parecido com o da Nintendo, tá ligado no final é muito bom é, acho que não me mata foi a primeira coisa que eu pensei um avião azul e marrom eu lembro do azul e marrom foi tu escreveu Hollywood eu não tô vendo pra mal é o Rayash chegou a nós caralho, virou um pirocão virou uma pirocão eu adoro escrito role não deu tempo, cara e aí vai dar acidente, hein o avião tá caindo vai cair vai cair, tá aí o avião tá caindo cada vez mais e olha o último desenho caralho, você virou uma baleia, pô virou virou uma baleia a baleia tá me agulhando deu tempo de pintar o bagulho, mano ah é, caiu já o avião não, e o meu não deu tempo o meu não deu tempo de pintar o mar então, tipo acabou a água jogou toda a água fora jogou a água fora ai, caralho, velho ficou muito bom, hein, senhora essa piroca voadora com roller aqui ficou incrível virou uma história virou uma história virou uma baleia virou uma história, cara vamos ver o meu como é que a gente vai fazer com o meu nossa, caralho esse foi bom, pô não, mas o conceito vai chegar no final eu acho o conceito não vai não vai cara, o conceito vai nossa, mas diminuiu bastante o tamanho da TV virou um micro-ondas essa porra olha lá é um micro-ondas como botaram um bebê dentro do micro-ondas, gente não dava pra ver meu Deus do céu eu vi um segundo eu vi um segundo eu vi um segundo eu vi um segundo no começo eu também eu entendi que era todo aquele tempo só pra ver o desenho depois pra desenhar depois que eu entendi eu tinha clicado no desenhar meu Deus virou um computador jogando o gemode foi que eu entendi o computador meu Deus eu pensei no computador do cujo é mod eu nem prestei atenção no desenho eu entendi o game certinho, mano ah, então por isso que eu falei que é conceito porque pra mim eu pareci uma TV e eu desenhei uma TV que na verdade era uma TV, né? então, inicialmente era uma TV por isso que eu falei que o conceito funcionou olha lá olha só maneiro chegou até o fim, é? ué o que que é isso? é ruim? isso aqui é uma TV, não o que porra é essa, velho? é, a mesa o Jeff enxerga tudo errado as cores, ela tudo vira verde pra ele puta que pariu é nossa, então foi o Hayat que fez aquele desenho complexo, cara cara, eu fiz um desenho com muitas coisas acontecendo, cara olha isso, cara como é que tu replica isso? só ficou aqui esse foi o pior não, esse foi o melhor olha que foda quanta coisa acontecendo não, eu não fiz 10% do desenho deles o avião tem dois a andar, mano? que porra tem? caralho foi quase só faltou a nave abduzindo o marginal faltou o OVNI peraí, tinha uma nave tinha um OVNI o OVNI foi o primeiro perdido foi o a nave agora perdeu o avião parece um avião eu pensei que era uma torreta eu não sei o que é parece que é torreta nem eu sei o que é aquilo com farol sei lá o sol eu entendi que era um farol mas não lembrei do sol eu lembrei do sol também não porque não veio pra mim era pra ser uma torreta eu achei que era alguém jogando eu não lembrei do sol eu não tive tempo pra levar isso pra frente nossa mas por que que virou verde? tudo vira verde pro Jeff lá eu esqueci de tudo eu brisei eu tinha perdido a noção de tudo nesse final ai ai meu desenho eu quero ver o que que virou qual que é seu desenho? eu não lembro é esse ai ó ó o bobo cara o bobo 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 boa noite boa noite que história é essa ai japonês me contaram ai uma coisa nossa virou um chat foi isso que veio pra mim cara eu ia fiz bem eu esqueci eu esqueci completamente o que era o desenho nossa olha lá é que o foi parecido que isso eu fiz o que eu pude com o que eu tinha que fadido agora a hora que eu vi os detalhes do rosto eu falei que porra é essa cara isso nunca chegou em mim velho chegou um babo nossa nossa olha o que que é isso ah chegou assim é o desenho de uma coisa aqui ó meu deus que pariu que pariu que isso cara é o among us de perna exato olha o among us de perna foi verdade ai cara cara eu preciso mijar já volto chama aí por favor uma loucura aqui mas dá um pouquinho tem um modo competitivo pela cara ali ó cooperativa aonde cooperar para baixo na esquerda cria em conjunto a partir de uma frase adicione a sua parte aos desenhos nossa mas aí é não qual como se cooperativo calma calma daqui a pouco na hora que o fredox vai jogar porque a gente precisa de 8 né para jogar cooperativo ou e esse história escreva uma narrativa e você terá apenas a frase anterior como referência não tem que desenhar então vai usar como referência para desenhar não é isso para fazer animação animação é legal também porque a gente tem que desenhar o que vem a seguir do que o cara mas isso eu acho que dá para ver o anterior tipo enquanto você tá desenhando eu não acho que é para o que é é fazer uma sequência de animação ah tá aí mexendo nossa esse vai ser uma nossa mas é difícil tem que saber né muito difícil tem que ser um modo de colocar ali ó vamos competitivo queridão competitivo quebra gelo achei legal animação e quebra gelo achei legal vamos decidir um na ordem assim tipo vai na ordem ó vai mistério então o que que é o mistério não mistério é aquele que você desenha sem ver o que você tá dizendo mistério é uma merda já pula para animação já pula aí aqui tô na sala ele já entrou arrombado burro ele não te quer eu não sei ainda o que fazer animação o que que eu tenho que fazer o primeiro frame o primeiro frame tá 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 é o primeiro frame meu deus cara tá já sei a gente tem que seguir a ordem da animação aí fodeu mas os próximos frames vão ter menos tempo para fazer não acho que não é sacanagem e cadê o de pintar tudo gente é não tem e não tem mesmo nesse tem não é para você fazer uma animação não mas eu preciso pintar eu preciso pintar porra tá que pariu ah vai se foder tirar não acho que é para para não dificultar separe dificultar o que já ficou ruim já o meu é tá uma merda tem que pintar na mão agora uma ideia boa né para os caras poder fazer uma animação legal essa é a minha ideia da animação chat entenderam entender o movimento movimento balanço o swing tem que ser engraçado é mas é muito ruim você não tem que replicar o desenho vai dar ruim cara você vai fazer uma mudança vai ter que replicar o desenho exato essa é a ideia essa é o momento é isso você mexe no lugar você faz ele andando um pouquinho mas é ridículo isso era para você receber um desenho anterior e adicionar alguma coisa ou tirar alguma coisa ai aonde que tá o balde d'água não tem não tem não dá para pintar o meu ficou muito ruim a ideia era uma eu não consegui fazer virou outra olha a gordiça aqui ah não que isso ah ué para cara ah ele fica por cima ah é bom tá mas aí ah fica por cima ah mas sim e ele fica com as cores selecionadas entendi entendi as cores lá em cima ah nice tá mas aí fodeu ah entendi porra mas aí tem que ser muito bom de perspectiva para fazer isso aqui cara tem tem que ser muito bom tô confuso já mas a gente vai ter que a gente vai ter que ir terminando o desenho de cada um é isso não não terminando é tipo uma animação você vai fazer o próximo passo faz o próximo filme é o que que tu vê nesse desenho aí que tu acha que vai acontecer em seguida ah tá puta que pariu mas eu tô desenhando aqui ai é vermelho será gente tem as cores lá em cima tem as cores lá em cima mas eu quero adicionar vermelho e a pessoa não botou vermelho ai muito ruim de perspectiva esse eu gostei porque esse cara fez simples o suficiente para entender não tenta inventar demais não senão vai pular muito frame e vai ficar esquisito é é tipo você tem que pensar que é o próximo frame mexe um pouquinho mexe um pouquinho na imagem a indicação visual para o meu próximo amiguinho entender entender os sentidos é mesmo por que que não tem bagulho de pintar né mano e agora como é que eu falo a luz aqui é arrombado não acho que é porque é pra ser mais simplório mesmo não como é que faço isso aqui cara eu não sei chat eu sou muito burro ó é o que deu pra fazer né eu não vou mexer mais é isso droga não vai dar tempo talvez foi muito não mas eu acho que deu eu acho que deu eu desenhei eu desenhei o meu tá tá de boa tá de boa eu desenhei tá aqui ó eu gostei da ideia do meu do meu anterior só que quem se moveu é boa ideia gostei aí se isso de ficar o outro desenho no fundo é muito bom ajuda pra caralho sim mas talvez dependa eu nem tenho pode eu nem tenho poder continuar como assim fazer um frame a mais entendeu ó eu piorei tudo meu deus que isso isso aqui é pra ter movimento pra onde meu deus você fica até indicou pra onde ele quer o movimento fazer o que a gente pode fazer cara cara é eu não sei qual que é o movimento aqui que é pra ser feito mas enfim pô eu não pensei na animação não eu tô mais pensando em refazer o desenho e adicionar alguma coisinha nele tipo pra ele ir pro próximo frame tá ligado então é isso mas é exatamente isso ou seja ele pensou na animação isso aqui é um é um porra não por exemplo eu não criei eu não criei um desenho que fosse animável por exemplo tá ligado eu só fiz um desenho alguém anima ele aí ah tá eu gostei do teu desenho dá pra fazer os dois eu acho pô tem que pintar na mão é insuportável hein eu não pinta queridão só pintar na mão insuportável ah mas esse aqui eu tenho que pintar velho senão vai ficar muito estranho eu pintar na mão insuportável mas é que não tem que inventar muito não é só fazer o próximo frame agora eu já tô pronto eu tô achando então é então eu tô achando que talvez quem não entendeu tá só fazendo o próximo frame e aí não vai chegar o frame anterior né mano tem que chegar o frame anterior tem que tem sim tu tem que refazer tu tem que desenhar o frame anterior passando por cima sim não mas tu já vai criar o próximo frame a partir do que tu tá vendo não vai fazer o anterior e o próximo frame mas se o anterior foi não mas se o anterior foi pintado tu vai ter que pintar o ah não isso sim isso sim isso sim é acho que tá bom aqui né pronto se a ideia é essa eu acho que a ideia é essa então vou fazer porra caralho tá bom né vai acabar o tempo ó é o que deu pra fazer aqui isso aqui vai hummm hummm tá vibrando hummm hummm eu não sei o que vai virar isso aqui não mas pode ser um fatality vixi não ficou muito certinho mas chat entendi nada não entendi nada mesmo o que é chat entenderam o que que é isso caralho nossa esse vai ser bom esse vai ser bom o que que é isso o japa deve ter pegado o meu mano que medo é essa o que que eu vou fazer aqui o que que vai ser animação então o problema é que eu não tô entendendo o que que é exato veio pra mim também que eu não tava entendendo o que que era animação aí eu fiz o que eu achei que podia ser nossa que que é isso é pode ser então ah ah meu deus será que é isso tá mas agora eu não sei se o anterior era hummm era antes ou depois entendeu não ok bom se voltar vai ser uma animação é sempre o depois né talvez é no próximo frame é mas aqui não tem como entender não entendi cara eu vou alterar o desenho da pessoa porque eu acho que faltou alguma coisa se acha não você tem que continuar senão vai ficar esquisito vai aparecer um negócio do nada é é verdade mas não faz como ela fez azar da pessoa bota o que você entendeu filho tá não entendi você não conseguiu entender então mas é que não tem que continuar quando o dado fica assim eu tô fazendo o próximo frame imagine imagine o que que acontece eu não vou avacalhar não eu vou deixar certinho do jeito que tá é pra animar eu tô animando mandar animar eu animei eu acho que o próximo desenho vai ser o mesmo desenho que o anterior esse vai ficar bom hein ai não vai dar tempo de pintar cara porque que o cara que se vira com isso aqui isso vai ficar muito bom porque que pintaram tanto nossa tem desenho pintado fodeu mano tem tem é um dado seus burros é lógico que tem vários lados carai fala o desenho vai ter que dar um dado eu não entendo a gente tem que combinar que setinha vermelha é tipo ideias do que você pode o próximo pode fazer tá ligado que correta que correta mano que que é isso como é que eu ai que diabo é isso mano eu não sei pra onde tá indo com esse objeto velho exatamente o que eu to me perguntando o que é esse objeto aqui mano o que que desenhou isso aqui o que que desenhou isso aqui o que que desenhou isso aqui o que é isso o que é isso o que é isso não faço bem mano como é que vocês pintaram isso aqui velho como é que vocês pintaram isso aqui mano tem umas cores muito parecidas eu não sei qual que é qual tá foda-se vai ficar assim mesmo o que eu faço agora o que que eu posso fazer aqui mano eu vou fazer uma mudança de cores talvez fique bonito a transição eu vou fazer uma mudança de cores foda-se tá foda de replicar esse desenho não entendi esse desenho porra nenhuma mano esse aqui foi só vocês entenderam no chat o que que se o que que animou aqui o que que moveu foi tudo ah vou tirar isso aqui senão o cara não vai conseguir nossa eu não vou ter tempo de fazer tudo é que isso entendeu porque a gente tava sem e agora tá com ok chat não vamos inventar nada não tem que inventar só tem que ó não vai dar pra ter pintado isso aqui mano nossa eu fiz toda uma carregada enorme aqui não entendi nada nossa aqui ficou horrível cara não sei o que que isso significa foda-se eu sou o que se vire não entendi não entendi nada você não tem que animar filho quem recebeu você não entendeu nada que aconteceu que porra é essa cara meu deus do céu esse eu realmente não entendi eu vou ter que concordar com o assunto mas aqui que isso cara foi o meu então que você pegou eu tô foda-me cara é que tem uns que tipo pra você animar você tem que entender tem exato os cara faz uns bagulho não tem sentido caralho botar um osso de cachorro aqui cara com o cara caralho velho eu não posso demorar muito isso aqui esse aqui chat a animação está é uma metamorfose entendeu essa ideia eu prefiro ser entenderam 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 não eu entendi marginal entendeu vocês ficam remixando música na cabeça de vocês as vezes não sim olha aí maluco um peixe um peixe um peixe é assim não mas eu queria ser um peixe fazer um cúmulo assim amor pra te dançar passar a noite em carua não aí o colômbio muda a versão tá ligado eu fico remixando e ele muda a versão ele tá cantando em rock ele ah mas remix também um peixe vai ser um límpido aquário mergulhar pronto foda-se eu nem sei se isso vai ser uma animação mas eu não sei o que tá acontecendo mano eu tô com muito medo do que vai acontecer de verdade eu acho que vai dar tudo errado vai dar tudo errado vai dar tudo errado vai dar tudo errado eu tô animado vai dar tudo errado com certeza vai dar tudo errado gente eu sei que você vai achar o mundo quer que dá tudo errado cara os primeiros que vieram pra mim até que estavam bons ali é agora mano não do nada tem uma parada que mano eu não tive que fazer eu só recupiei pra ter um sonho que você nem lembra direito mano o que aconteceu uma cama nunca tem mais desenho tá é 7 de 8 não faz sentido tá 7 de 8 faz 3 rodadas já esse moda é ruim esse moda é ruim a gente vai ver no final se é ruim é o bom ai ai o importante é não é dar risada né mas caralho tem que dar certo isso aqui mano não entendi nada disso aqui só vou botar maior só então eu não que 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 mas que que é isso aqui vai ter mais um frame né então o outro vai terminar o resto da ideia isso aqui me irritou muito agora foda-se tô botando maior vai ter uma parada interessante aqui tá tá nossa nossa todo mundo full concentrado fazendo só gente esse dado tá tá correto segundo ele tá rolando ainda acho que tá tudo errado mano os lados não não tá no mesmo lugar frame por frame se eu mexer alguma coisinha vocês não veem que vai dar diferença pra caralho é não pode mudar tanto não pode mudar tanto tem que ser uma coisa é eu botei fogo maior explosão maior só isso é vai aumentando a explosão se o dado tem será que o dado vai ficar rodando mano eu não sei o que que é isso é muito ruim isso aqui cara pera isso daqui o que 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 é isso cara eu não sei se o dado tem cientificamente um formato que tem os lados corretos não cara eu acho que acho que tem acho que tem ele tem tem uma lógica pra o o um ficar do outro o seis ficar do lado oposto do um é tem uma lógica nesse sentido tem tem mas qual é mas qual é não sabemos foda-se é probabilidade é mesmo é exato como é que chama é mesmo eu quero saber qual é a lógica é liberdade poética eu tô com muito medo disso aqui vai virar eu quero saber qual é a lógica isso aqui faz sentido porque já foi isso aqui então não precisa ter tanto disso aqui pronto a última agora agora é a última meu que que é isso meu deus que que é isso pra onde eu vou pra onde eu vou vocês estão bem velho nossa cara se alguém quiser conversar e tal é então esse aqui não faz sentido nenhum pra mim veio um rabisco cara não é desenho na boa é será que explodiu tudo mano tinha uma explosão aí mano será que terminou eu já tive uma ideia com essa explosão aí vamos ver se vai dar certo acho que tem duas explosões caralho o pessoal gosta de explosão cara mas isso aqui é um esse aqui que eu recebi agora não tem sentido nenhum eu não posso fazer muito no mesmo tique do mouse pra poder dar ctrl z ó recolhe o chat tá beleza esse aqui eu só não entendo o que que tá acontecendo mas fora isso é foi isso nossa imaginação ai imaginação ah então tá acabou eu só posso fazer isso é isso é isso ele tá empurrando com a mão o corpo caralho eu quero muito ver o meu vai ter muita explicação né no desenho eu tô com muita medo eu tô com muita medo mas ele faz um gif e bota pra gente ou a gente vai ver imagens vai fazer um gif vai fazer um gif no final depois vai mostrar vai mostrar um por um e depois eu só no gif eu acho que o gif mostra na própria tela o que que eu fiz acho que eu não lembro tomara não vai acho que vai pronto já terminei eu quero entender porque que eles tiraram a ferramenta de pintar nesse aqui acho que é pra ficar mais simples mesmo é porque é uma animação não ia ficar difícil é isso aqui vai ficar horroroso vai ser a pior coisa que a gente já fez nas nossas vidas tem um aí que é pra ficar muito bom meu deus não tem não tem lá vem vamos ver ai vamos lá vamos lá começando vamos anime anime a minha noite marginal vamos lá vamos lá vou animar essa noite anime tá isso não chegou em mim qual que era a sua ideia qual que era a sua ideia ai ah eu acho que no final vai juntar o vídeo que o balão solte eu queria que alguém solte eu passe o balão entendi ai o balão sai se voando bonitinho e ela ficando triste seria uma animação legal mas ai a ideia dos próximos não é minha nunca chegou em mim ele desenhou a mesma coisa ela ergueu o braço ah ela ergueu o braço ele vai perder o balão ah mas cadê a animação bom acho que talvez no final agora olha o que eu fiz marginal olha o que eu fiz olha lá ah cara ah mas ai você não entendeu nada é meu deus meu deus cara estragou todos os desenhos nossa estragou todos nossa mas o que que chegou ai eu achei eu achei mas então eu achei saiu jogando a tesoura nossa pra mim a tesoura tava voltando só uma tesoura pra mim isso é um osso o game moral isso é um osso não mas não fui eu que disse não fui eu que disse ô marginal ô marginal de onde você tirou a música Jeff é novidade ele falou assim ah você só vai continuar o desenho ai eu achei que ia ser o desenho mantinha ai meu deus galera fez merda todos olha como foi a lula cara olha o lixo que tu fez olha o meu braço meu braço é a continuação do seu nossa cara tinha uma animação olha vai ficar da hora quer dizer ia ficar da hora ia ficar da hora não vai mais não vai ter que jogar mais uma dessa aqui não vai ter mano não vai galera eu achei que eu estraguei eu acho que eu estraguei estragou todos se você fez todos assim estragou todos tá esse é o ECB calma mas quando chegar nele vai mudar tudo mas então é que alguém alguém falou assim ah é só não precisa desenhar é só fazer aí ó esse que vai ficar muito bom cara esse vai ficar muito bom não vai mas uma coisa vai estragar eu não acredito agora 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 não ah não tá ótimo ah não esse é o cello calma olha o recolho perceba o recolho olha o recolho galera depois desse acho que eu vou dormir tem recolho pô a bala tá andando muito devagar que isso cara olha nossa tinha ficado muito bom velho olha olha percebe o meu recolho que recolho tá no mesmo lugar a arma nem tá mexendo ela venceu um pouquinho esse aqui eu vou até salvar esse aqui foi muito bom caralho vai estragar tudo o cara mudou até a expressão eu mudei a expressão depois que a cabeça cortou o meu erro é que eu fiz muito próximo tem que ser um pouquinho mais longe desculpa gente eu sou muito burro velho ué esse tipo agora eu tô curioso agora eu tô curioso eu entendi esse tipo pegou tá ligado o que mudou pegou ele pegou tá o meu ele pegou tem que ser sutil é uma criança vai derrubar o balde d'água isso vai chegar em mim isso vai chegar em mim isso vai chegar em mim ele tava batendo com o balde a água tinha que ficar meio em diagonal ali a água tá caindo se tu ver no frame tu vai ver que tá bem certinho a água tá caindo nunca chegou em mim nunca chegou em mim vai eu acho eu não sei então você tá correndo é do marginal ele escorrega na água escorregou quebra a coluna corta o corpo no meio esse até que tá decente a água espirrando vai ter um tempinho do nada em todos os desenhos o meu erro foi desenhar muito perto o que começar pelo fredox vai ficar bom é a bola eu sei que explode a bola nossa o caminho voltou ela tá saindo ela tá saindo ela sai de novo ela bateu ela quicou no carro essa era a ideia ela vai explodir cadê o carro? esqueci de desenhar o carro ela vai explodir ela vai explodir eu botei mais vermelho que amarelo eu não sabia qual que era a animação desse desenho ela explodiu boa Thiago nossa o cara fez um voo a bola explodiu eu explodi mais claro perfeito era isso o carro desapareceu mas o resto fica ficando bom meu Deus nossa vai e volta ficou legal que o carro desaparece ele chutou tão forte que foi pra outro desenho ficou bom esse a gente precisa muito de novo é então nossa esse eu estraguei esse foi muito boa ideia mas eu não consegui fazer o dado eu não consegui cara era muito difícil cara tinha que dizer em outra posição filho da puta você acha que é fácil eu tentei fazer um frame muito avançado o dado voltou voltou então perfeito voltou 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 mais ou menos o dado o dado ele tá se matando ele tá indo se matando se matando da cabeçada no dado olha esse ele acertou aí tá vendo caralho ficou mais o dado tirou pro outro lado ficou mais ou menos é que é foda tu saber pra onde que o desenho tá indo é que tinha seta e depois acabou bota a seta é eu botei a seta pra intenção de indicar o movimento bota a seta vermelha bota com uma mas se depender de seta aí vai ficar a seta no gif pô aquele do bonito contando a cabeça do maluco meu desenho ficou ruim inicial eu não sabia o que fazer nossa não chegou isso eu expandi eu expandi a ideia a explosão chegou o desenho bum ele vai isso aí vai ficar bom cala a boca eu expandi eu expandi a explosão eu vou explicar essa explosão ficou muito 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 bizarra vai explodir mais o campo sumiu mas essa explosão chegou em mim eu coloquei mais coisa e coloquei um o a mais eu não o meu a explosão acabou já foi a explosão porque ele está assustado ele foi ajudar ele ficou feliz é um zoom ele ficou ele ficou meio rápido essa 3 segundos é o melhor o chute foi bom ele viu que ele que era quem ia matar ele ficou legal inicialmente cara o chutei subindo olha tem como ir volta a minha ideia é que alguém botasse fogo e não bota fogo tá ligado mas eu não sei se meu meu deus nossa nossa o que eu faço com isso aqui qual que é a animação disso aí eu falei vou fazer a estrela afastando do lugar eu não tinha entendido também mas eu botei um sorriso eu botei um sorriso eu fiz ela mais afastando é isso eu tava afastando a estrela sabe sei lá o que é eu não entendi eu botei um sorriso bom no final a estrela vai ficando solitária então né que ainda é mesmo mais simplório também né teve preguiça de pintar o cara comia a estrela não sabia essa tá uma foda de fazer todos os desenhos tão iguais aí não se mexeu muito no final tem uma ferramenta com símbolo de bloco de nota ela tá mais lenta mais lenta mais lenta ela tá bem lenta bem lenta tem uma ferramenta com símbolo de bloco de nota dá pra marcar bota ainda e voltando bota ainda e voltando caralho isso aí a gente fez a gente fez alguma coisa cara olha essa teoricamente é o que mais vai ficar esse é pra ser nossa nunca chegou isso meu Deus nossa 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 uma serpente a serpente se perdeu eu pensei que era um castigo mano aí eu pensei ele tá fumando e aí deu umas ideias era um coração cara era um coração era um coração pra mim não chegou o coração não tu vai entender tu vai entender é que olha o que eu não sabia cara pra mim ele tava cuspindo velho eu fiz um coração partido eu falei vou mudar meu Deus do céu ah eu entendi que era pra literalmente tirar o vermelho tá ligado esse vai ficar não tem coração então tá bom não tem coração tem um sentido ah não não ficou bom ficou moroso parece que a serpente cuspiu um bagulho nele ele cuspiu de volta e matou a serpente e daí perdeu o amor e perdeu o amor exato que é uma lorra a serpente é o amor da vida dele bora 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 de novo meu Deus do céu agora agora todo mundo entendeu né agora eu entendi calma deixa eu pensar meu Deus ele já começou já foi já foi que pariu chat tem que ser tem que ser menos caóticos é mais simples mais simples o cara chutando uma bola já foi esse tá mais simples tipo esse eu acho que eu sei o que fazer tá já sei vai dar certo aí não tem o bagulho de pintar é foda velho preencher é tentar fazer mais simples esse aí vai ser simples calma que eu tô pensando o que a gente bota embaixo aqui chante vou me esforçar nesse aqui não pode ser o outro bagulho ah entendi o que que é aquilo ali vou fazer um desenho aqui para as pessoas fazerem a boa ah tem um bagulho de nota aqui que é uma nota ah é a notação que não entra no gif ah tá ah no ah o que é faz as tem um bloco de notas ali aí tu vai desenhar coisas que não entram no gif por exemplo seta tá ligado ah então a seta do marginal vai entrando nisso aí caralho velho tá acabando o tempo cara não vai dar pra fazer o que eu queria foi meio rápido esse hein é isso a anotação é isso aqui é uma cor neutra aí é uma cor é rosinha parece rosa é pronto o meu ficou super faz smooth pena que não dá pra fazer eu queria ter botado mais detalhes tive pouco tempo cara faz a smooth nossa meu deus eu nem sei o que que é isso já mano já não sei o que que é caralho o que é isso cara ah isso tá bom ah meu deus cara pô é difícil pra cara deixa de levar teu boneco ali cara eu entendi o que que é mas vai ser difícil levar até lá cara o que que é isso eu sei o que é isso mas o que que eu sigo aqui é tem uns que tu vai ter que inventar animação pro bagulho é tipo você vai ser o primeiro a criar tá ligado ah aqui não tem o meu não teve segredo o meu foi o que mandaram pra mim aqui tá facilmente entendível não tem muito o que eu posso ah tem sim tipo uma ideia o foda é copiar sem poder fazer em cima exato como assim é porque tem que fazer a movimentação o meu personagem o que eu tô desenhando já vai tá em outro lugar né ah sim entendi é tu vai ter que entender o desenho pra copiar certo é por isso que eu fiz um desenho simples simples o meu também o meu também é simples lembrei que essa cor neutra aí é a anotação gente cor neutra um bloquinho pra te botar o que tu quer que não vai no gif entendeu tipo a seta do marginal tu não quer que vá no gif mas tu quer dar orientação pra pessoa saber o que tem que fazer não saber o que tem que fazer ainda é uma sugestão será que era esse o vermelho? é isso não sei que vermelho que ele pintou não fica lá em cima ali ó fica lá em cima na esquerda as corzinhas ah era esse mesmo nossa já tá acabando o tempo meu deus já tá acabando mano é muito rápido eu nem sei o que é isso cara dá uma acelerada fodeu 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 eu quero desenhar alguma coisa aqui nossa eu tô falando de outra cor agora eu vou perceber mas tudo bem é que se eu não acelerar vai dar errado cara não troca a cor velho não estraga a arte do artista de preto pra cinza não vai mudar quase nada é isso é isso consegui dar uma evoluída pode escrever com anotação vocês podem escrever também alguma coisa aí pegar aqui ó ah é esqueci da anotação oxe mas e aí amigão o que tá acontecendo aqui puta aqui eu não sei o fluxo do desenho é deu a anotação mas não sei pra onde tá o que que tem isso aqui isso aqui influencia o que no desenho mano essa parte aqui só um detalhe tá mas o que que é pra que pariu viu não entendi isso aqui não velho não demorou pra não entender no zap tá e agora qual que é o sentido dessa animação vou deixar isso aqui depois eu tento ver o que que anima ali isso aqui tá caindo mas ele tá vindo pra onde como é que é o tempo metade onde ele tá passando cara pra mim isso pra essa pessoa que desenha bem viu obrigado obrigado ah vai ser mais legal se ele tiver que chão ah não botei a cor errada que chato é isso chat tá animado chat ó eu só consigo tirar o desenho de trás consegue no clica no coisinha que tem um risquinho lá na direita papelzinho risquinho pode crer eu vou ver a anotação não vou usar a anotação o meu os desenhos os desenhos estão chegando pra mim estão bem easy de entender o sentido do ai não vai dar tempo de fazer o que eu queria o que eu queria o resto tudo bem hum eu entendi eu entendi que porra é essa que porra é essa essa anotação beleza eu fiz muitas anotações eu tô vendo tem alguém que caralho quanto texto ué não vou conseguir tá não sei o que tá acontecendo a anotação anotação não fica depois você clica né não não fica mano esse cara teve um B mano como é que eu faço deve ter um jeito de fazer ficar perfeito ah aqui ó tá quase ah não precisa ser perfeitinho perfeitinho não fala hein deu pra entender o que conta mano esse cara não tá fazendo isso tem um amarelo aqui eu nunca vou entender tudo bem faz mais anotações eu não consegui não deu tempo de fazer alguma alemã fazendo desenho a anotação fica tipo pro primeiro que anotou será ou não vai pro próximo desenho não não vai não tempo chat tem que pensar no tempo tá pensar no tempo tenta completar o desenho pelo menos pelo menos meu vermelho não é tão vermelho esse aqui é o vermelho pega copia a cor lá do amiguinho lá de cima não tem vermelho no desenho porra só eu que tô matando o cara aqui antes alguém que se vire pra fazer o frame mais difícil dessa animação aqui eu vou só continuar filho que isso aqui caia na mão do Thiago tá certo chat é o que é o que deu eu não vou me arriscar obrigado Lê porra eu fiz muita eu fiz muita anotação não 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 a pessoa que recebeu o meu vai vai dar vai vai dar coisinha ali vai vai dar coisinha ali meu deus para e pensa calma calma meu deus eu não sei muita anotação eu tô confundindo com o desenho não eu não sei o que fizeram aqui que desenho é esse não eu sei eu sei meu deus caralho ai caralho caralho metendo a perfeitinha agora eu sei quem foi que fez a perfeitinha entendeu caralho entendi 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 cara se não fosse a anotação eu nunca teria entendido entendeu ai na anotação eu pus até onde o negócio tava antes tava aqui tava aqui tava indo tá indo pra lá eu pus assim eu faço seta na onde tá indo ou algo que tem que ir pra onde é mas eu especifico tipo tava indo pra cá tava ali veio de cá mano o que que era o que que era pra ser isso aqui velho eu não sei se é difícil hein cara é horrível é difícil hein velhos é difícil você dar pra sua perspectiva agora que a gente entendeu esse daqui não parece que ele é tão engraçado ele é mais um serviço co-op né exato mas é dar pro final né é mas agora a gente já entendeu o que a gente tá fazendo um frame tá ligado dificilmente não vai ser vai ser horrível vai continuar horrível diferente é ele vai continuar o primeiro desenho a pena pô eu não entendi o que esse cara aqui fez mano inclusive tá fazendo um dia já meu amigo deu muito mas tu teve tempo de anotar tanta coisa será que isso era um peixe ah não ah não animei cara animei como eu podia ai não vai dar tempo de fazer o resto ai eu tenho certeza que alguém vai desenhar as notas achando que era parte do desenho ah pelo amor de Deus nota é uma coisa nota é uma coisa pera mas o que é isso meu Deus o que que é isso velho que que é isso ah vai chutar não vai chutar cara escreve vai chutar chutar ah vai chutar vai chutar vai chutar vai chutar é foda esse aqui as notas são só bugaram a minha vida se tu não tivesse colocado ai eu saberia o que fazer desculpa é um cara calvo mano pô esse aqui não vai chutar é uma pica volta longe pra caralho vai chutar ainda falta dois frames depois o cara vai passar a vida toda dele pra chutar vamos ver a cor do desenho de novo o que que é isso que eu tô desenhando velho o cara coloriu porra isso aqui isso aqui isso aqui era pra ser uma perna cresceu não sei não sei colou no que que era pra ser percebemos o do já tá na metade do tempo isso é sacanagem é sacanagem que que isso eu não vou dar tempo de fazer o bagulho a porra meu deus tá 6 de 8 ainda pegou fogo meu deus do céu meu deus tá tá o que que é isso meu deus esse desenho é esse esse aqui não faz não tem nem notação mano mano na moral quem tem notação não sei pra onde tá indo quem desenhou esse aqui é um arrombado feio não foi velho não é possível que foi esse desenho aqui não sei mano balão de diálogo não faz sentido não sabe fazer balão de diálogo se movimentou até erguei um pouquinho a cabeça aqui ó tá me copiando eu não sei o que que era pra ser isso aqui eu também não faço ideia aqui que é só a parte que eu tô pintando aqui ó mas tá aqui eu vou copiar é sei lá o que que tá acontecendo aqui vamos deixar rolar né ó fica boa essa aqui fica boa eu espero que o que eu desenhei tenha dado certo você realmente confia nisso? acredito mano bem tosco nenhum não vai dar certo eu desenho muito perto né chat eu tenho esse erro eu faço é que o a minha animação tem 30 frames por segundo não tem 24 claro que seguida às vezes eu passo muito frame às vezes eu passo um frame só um olho meu Deus então eu também mano mano esse desenho da moral esse desenho aqui não tem como consertar isso aqui não não tem eles fazem essa porra e os caras todos são desenhistas é muito louco mano é muito da hora que que isso aqui desenhar não deu tempo o que que é isso cara o que que é isso que que tá acontecendo aqui que é isso cara não sei o que que tá acontecendo aqui eu não sei o que tá acontecendo aqui também não tem anotação que caralho que é isso velho ah mano ah mano confesso que eu demorei pra começar a botar anotação ah mano ah mano não é né o que que eu faço aqui cara o que que eu faço aqui também cara existe uma observação né pra daqui a 30 anos quando a gente jogar de novo esse modo que é o seguinte desenho que tu quer que as pessoas se movam tem que ser fácil de desenhar pro lado tá ligado não pode ser difícil mano é pô porque é foda mano que que a gente tá fazendo da vida velho uma pergunta sei lá o que eu faço aqui eu não sei o que que é isso eu também não sei o que faço velho mano só sei lá duas horas da manhã jogando isso meu deus eu olhei agora que eu vi a cabeça alguém caiu mano não entendi nada só fiz faz sentido esse desenho velho cara isso é isso terminei não tô entendendo o que tá acontecendo terminei pronto mandou o último outro desenho que eu fiz eu literalmente escrevi não sei que eu ia contar ah foi você que mandou eu não sei eu também não sei eu também não sei eu fiz dois negócios aqui eu não sei pra onde tá e é isso eu não entendi é isso cara foda-se que eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo aqui não sei a gente não nasceu pra ser desenhista não sei eu tô concluindo isso vai vamos ver finalmente a gente nunca mais jogou isso mano preparado nossa o que que você tá jogando isso nossa senhora tá o outro nossa esse é o que eu acabei de desenhar meu Deus isso era um dinheiro meu Deus vocês vão ver onde vai acabar esse dinheiro isso era um dinheiro isso era um dinheiro cara mas de qual ideia você queria que animasse eu ia dar um pouquinho pro lado eu não entendi o que era a ideia marginal eu não sei eu não sei o que é isso é um bastão é um homem aranha um bastão tá porto essa porra parece uma alma caindo eu achei eu achei que era um equipamento de supino velho tá se mexendo tá se mexendo uma pessoa morrendo ela tá lentamente virando uma alma dois olhos e dois bracinhos ó nossa isso aí o que que tá se mexendo cara nunca ele não vai entregar o dinheiro ó isso aí pra mim já tá virando um sanduíche cara olha o que eu vou fazer olha o que eu vou fazer presta atenção cara olha lá é um sanduíche com mostarda velho tu não quer o dinheiro eu vou comer então toma eu vou comer caralho não quer o dinheiro eu vou comer então ele comeu cara e o maluco da frente dele achou tão bizarro que ele morreu no processo olha lá a alma saiu do corpo ficou legal ficou legal esse ficou muito bom velho isso ficou muito bom você não quer o dinheiro você não quer o dinheiro eu vou comer o dinheiro caracaca toma aí o dinheiro caracaca o cara ficou impressionantemente ficou bom ficou bom é uns 3 segundos ficou bom bota bem lentinho cara qual que era a sua ideia e esse personagem do meio tá virando aquela bruxa do pica-pau mano tá igual tá ficando igualzinho a bruxa do pica-pau verdade o cara começou 4 pernas e agora tem 2 era o cara bater com bastão na cabeça do cara e o que que o dinheiro tem a ver é sei lá o cara era o cara era idiota era idiota era idiota é isso não tem que controlar a animação cara deixa a animação fluir velho é deixa rolar o que o Thiago botou aí botar a sardinha não 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 vai ficar bom não vai quer dizer talvez vai talvez vai acho que vai vai ficar bom vai ficar bom apesar do último gif ele não andou tá chegando o último gif é assombroso mas vai ficar bom é porque o meu não deu tempo de finalizar cara eu vou estragar não eu te estraguei eu te estraguei não deu tempo ela tá morrendo faltou a boca ela perdeu a boca vômito o que que vômito meu Deus ah mas tá saindo a anotação ah não no gif não sai no gif não sai eu entendi isso é isso aí o cara ia dar um beijo no vômito minhas anotação com cheio de coisa apareciam na imagem meu Deus o Thiago que mais anotou é mas eu não sei o cara é cabelo era um beijo como você vai dar bom isso virou um filme de terror cara é isso a garota foi namorar um emocionado ela explodiu do nada vomitou cagou saiu sangue caiu o cabelo o cara arrancou o cabelo dela o cara virou alien também ele era um príncipe e virou um sapo coitado é o beijo da morte os olhos dele parece um pato ele virou um sapo foi o contrário o príncipe virou um sapo isso você tem que entender pelo menos no começo não então essa aí eu acho que vai ficar boa era isso não vai não vai ficar bom não vai ficar bom não vai ficar bom não vai ficar bem ficou bom era uma uva não vai não vai tá entrando tá caindo é então eu falei mano vocês que se virem pra fazer o que acontece com essa uva eu não fiz ela caindo ainda não tá chegando mas a língua já pegou já comeu eu botei a anotação ali pra ela tá entrando quem vai fazer entrar nunca vai entrar essa delocê eu entro eu tô aqui entrando pronto ele cortou ele quebrou no meio exato ele mastigou e quebrou vou ver vou ver aumenta aumenta o boneco aumentou ao longo do tempo ele ficou doidão olha o olho dele transforma não ó calma aí detalhe pra quando ele mastiga a mandíbula até aumenta ali ó com a uva tá vendo ali como se a uva tivesse o caixa inteiro dentro caralho detalhe impressionante é a mastigada é a mastigada muito bom meu Deus é uma fruta calma vai chegar lá vai chegar lá e a rua por que que é a rua e a rua então a rua eu tentei dar um detalhe extra pra rua vamos ver se vai avançar eu meti um carro na rua carro chegando olha lá carro chegando o meu desenho ele deu um passinho do outro lado então eu não sabia o sentido aí eu falei vai ficar mais engraçado se ele estiver indo pra maçã vai vir e voltar vai 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 ele vai ele vai e volta ele vai e voltar caralho ele do nada passou uma maçã virou a laranja do nada virou a laranja o balão o cara perguntando o cara saiu voando ah o cara começou voando vai pro céu vai pro céu caralho vai pro mano era uma fruta caindo na cabeça do cara o cara caiu no chão sei lá a fruta virou a laranja do nada ele quase fugiu mas ele foi burro e voltou e morreu a fruta cortou o pescoço do cara o carro cresceu o carro cresceu ele se achava em casa ficou verde em que lugar no Jeff ficou verde mesmo a árvore também virou de marrom com laranja eu usei a mesma cor que tava ali que alguém tinha vou deixar eu também eu também pulonete não isso não chegou não chegou chegou sim chegou mas chega de outro jeito ele vai entrar em algum lugar o racho mudou pra cima e vai entrar a carinha do sol safado mas voltou a cor levantação eu fiz uma merda tinha uma vassoura não vi vassoura não é possível que ele não vai sair da tela ele tem que sair da tela não acho que não vai ser que isso cara meu Deus cadê a vassoura a vassoura já era o marginal não entende a lógica de frame a frame de um frame ele tá voando do outro frame ele tá na boca do sol caralho o sol não tá digerindo bem não olha lá a cara do sol tá espantadão acho que ele achou não foi uma boa ideia comer esse filho da puta se arrependeu demais mas ele tá indo foda-se era uma pessoa tem que ver se você ficar olha mastigou ok ok ficou bom fizeram trabalharam com o sol interessante achei bem legal o sol ficou bom ficou bom ficou bom ficou bom eu não tive vassoura eu nem lembro o que eu desenhei ah esse aí faltou detalhe é um monstro carregando o cara pro gancho do dbd que ouvido filho que chuveiro velho eu não entendi eu não entendi eu e o Thiago não entendemos eu e o Thiago não entendemos nada o que é isso cara e é um cara feliz ainda aí ó fogo o cara vai pegar fogo não é possível pelo menos a pessoa nunca saiu dali vai pra lá quase ele pegar fogo meu deus o que que tá havendo cara tá pegando fogo bicho mas não muda mais só pega mais fogo e a pessoa fica lá eles estão com o frio deve tá se esquentando o fogo apagou como vocês não penduraram o cara no ninguém entendeu que era um gancho caralho como não entenderam que isso era um gancho olha botou a cara igualzinho o gancho do dbd survival felizão né tipo o gancho bateu no e esse cara passando dentro da cabeça dele cara ele tá nas costas do cara velho ele tá carregando o cara não tá nem se segurando cadê as mãos claro não tem mão velho mão já foi cortada ou tá amarrada nas costas sei lá velho cara isso aí virou uma animação tá de um jeito o cara botou o olho no gancho é o gancho tem vida própria sei lá é o gancho é o protagonista ele recusou a ganchada é o cara nas costas ele ficou triste o gancho tá pra baixo né tipo o gancho não tá pra cima é pra pendurado tá muito bom eu acho que isso aí vai ficar bom hein trocou direção porque apareceu outro espinho eu não sei que teve um segundo mas foi bom foi bom o segundo espinho não calma olha as anotações do Thiago cara caralho caralho eu botei essa pra cima que ele tava pulando pro desespero isso isso tem até o risquinho de ação ali cara eu pensei que vocês iam matar o cara eu pensei que vocês iam matar ele eu queria que matasse tá mas era uma trefe mesmo então tá então foi certo ele conseguiu fugir tá certo tá certo fechou ó fugiu vai ficar legal vamos ver vamos ver fugiu ó tem até o movimento das pernas ali ó só o movimento das pernas tá eu fiz também eu fiz teve um movimento assim a cara dela se transformou e ela aumentou de tamanho durante o processo sim ela virou o Michael Jackson mas foi chegando mais perto da câmera era mulher? sei lá a trefe virou uma mulher virou uma mulher ela ficou muito bom tinha uns braços não não a trefe ficou perfeita viu ficou esse ficou bom esse ficou muito bom em qualidade eu acho que foi um dos melhores assim foi os melhores de animação esse o que que era isso? é um pinguim ele perdeu toda a cor ele perdeu toda a cor pô não pode fazer desenho complexo cara olha esse segundo do nada bola do nada bola do nada bola o Thiago vai anotar bastante bola vai chutar bola foi boa foi boa esse é vai chutar ainda chutar agora vai chutar vai chutar vai chutar é porque é difícil fazer a bonita com andar cara tem vários detalhes pô mas ninguém vai chutar ele só preparou ele vai chutar ele vai chutar ele não vai chutar nunca agora ele chutou nossa que chute que chutinho merda cara que chute a bola tem pouco chegando olha ela ficou ali no meio do caminho que chutinho merda eu não tô mudando a bola ai ai gente é o pinguim não dá pra esperar muito dele também coitado ele ficou pelado quer dizer era pra ser o pinguim né se é eu não sei ele anda um pouquinho e para ele anda pra frente pra chutar eu pensei nisso é ele dá um passe muito lento eu gostei que a bola é tinha um pontinho artilheiro ali acabou ó tudo Ah, esse é bom, né? Nossa, drena muita energia Ah, e agora não vamos pra um The City 2? Não vamos, né? Caralho E um Pumeu Dependendo quanto estiver Não, The City tem que jogar todo mundo Não, The City tem que jogar Caralho O que você joga? Um Pumeuzinho curto então Talvez um Pumeu Vamos no Pumeuzinho que eu tenho que dormir, gente Eu guardo cedo Vamos volar um Pumeuzinho Cadê esse este velho arrombado? Não, mas eu tenho que dormir cedo mesmo, gente Eu tenho que levar o Enzo na escola amanhã Ih, mas não é duas horas não Tu me mentiu, arrombado Não é duas horas? Nem uma hora ainda Não, só as duas horas eu não ia pro Meuzinho Nem fundendo, não ia nada